Bom dia, bom dia com fé, para você que está na 105FM, você lembra das coisas do seu tempo de criança, coisas boas, coisas ruins. Eu quero compartilhar com você este poema de minha autoria que se chama Bença Pai, Bença Mãe. Do tempo de criança, guardo lembrança, quando aos pais a gente pedia a benção, que na humildade chamava Bença. Seja abençoado, mas preste atenção, não vá brigar, seja uma boa pessoa, brinque aqui, não vá para a rua não, seja um bom cristão e não coisa à toa. Tenha boa alma igual bom coração. Pedíamos também na hora da comida e agradecíamos o feijão com arroz. Felizes quando uma bebida era servida e juntávamos as mãos com fervor. Deus que ajude mãe, Deus que ajude pai, que ajude mãe, que ajude pai, que ajude tudo. E recebíamos bênçãos e cada vez mais. E queríamos ser felizes neste mundo. Aprendíamos que tudo emana do céu, mas com o esforço de quem na labuta esmera-se pelo pão, pelo leite, pelo mel e extrai o bem necessário da peça bruta. Hoje, já envelhecido, não esqueço a lição, que a dádiva é para quem tem gratidão. E se esqueço de pedir por uma benção, logo elevo as mãos para implorar perdão. Pois nada existiria se não fosse concedido pelo Criador que oferece sua graça através do seu Filho mais querido a todos os descendentes de sua raça. Hoje, eu venho chamar todos à consciência, desde o mais jovem ao mais idoso, seja criança ou seja na adolescência. A bênção de Deus é para todo o povo. Não esqueça de ir ao céu suplicar por intermédio do painho e da manhinha. E como chuva o Senhor vai derramar, atendendo o pedido do padrinho e da madrinha. E quando o sacerdote se encontrar na rua, pegue sua mão e com um beijo nos dedos, diga a ele, Padre, quero a bênção sua, pois de pedi-la eu jamais terei medo. E vamos cumprindo do Senhor a ordem, abençoar sempre para sermos abençoados. Pois a maldição dada gera desordem e os maldizentes serão amaldiçoados. De minha autoria. Bença pai, bença mãe. Vamos lembrar que nós devemos abençoar as pessoas e guardar a maldição apenas quando não houver outro jeito. Evitemos de proferir palavras malditas e vamos jogar fora toda a maldição que recebemos, toda a palavra ruim que escutamos. Vamos tirar do nosso coração, da nossa mente e acolher a bênção de Deus na nossa vida. Mesmo se hoje os filhos já não pedem mais a bênção para os seus pais, mesmo se hoje as pessoas já não pedem a bênção para o padre, mas nós temos que acreditar que a bênção é importante. A bênção é a palavra boa, é a ação boa, enquanto a maldição é a palavra maldita, é a ação que destrói. E nós queremos sim viver sob as bênçãos de Deus e abençoando-nos uns aos outros. Deus abençoe você, Deus abençoe também a água que você colocou perto do rádio, através dela seja hoje lavado, purificado, restaurado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, 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 amém. Um grande abraço, tudo de bom e até segunda-feira, se Deus quiser, com mais um Bom Dia com Fé! Bom Dia com Fé! Padre Abério Cristi Amém. 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 Amém.